Está a fim de deixar os seus grooves mais profissionais? Veja só que bacana esses 5 exercícios que eu preparei para vocês. Vamos nessa! E aí, baixista! Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. O assunto hoje é groove. Isso mesmo! Como você pode deixar o seu groove ainda mais profissional? Eu preparei 5 exercícios para você começar a praticar hoje mesmo e deixar tudo em dia. Se você está chegando agora no canal, não esquece de se inscrever abaixo e clicar no sininho do lado para você receber notificações de novos vídeos. E também, dê aquele like para que esse conteúdo chegue para outros baixistas. E caso tenha alguma dúvida, é só colocar abaixo nos comentários. Sabemos que groove é a principal função do contrabaixo e todo baixista que se preze deve, sim, dominar os grooves, fortalecer os grooves. Eu preparei 5 exercícios interessantes e simples para você começar a praticar hoje mesmo. Eu tenho uma base de bateria aqui, eu vou soltar e vou tocar o primeiro exercício que é um exercício baseado em semicolcheias, quando você toca 4 notas por tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou aplicar primeiramente usando apenas a nota Mi. Olha que bacana! Só o fato de você conseguir tocar essas semicolcheias de uma forma constante e com qualidade já é um ponto positivo. Então, comece já com apenas uma nota a tocar esse groove com semicolcheia. Aí você pode pegar ainda a semicolcheia e colocar dentro de uma escala. Então, eu vou pegar uma escala de Mi menor e vou criar variações dentro dessa escala. Viu que legal? Eu criei um caminho usando uma escala menor junto com semicolcheias. Isso tudo vai servir para você, além de fortalecer o seu groove, estar preparado para quando aparecer uma situação real, você já conseguir mandar essa figura rítmica com qualidade. Você pode brincar de N formas apenas com semicolcheias. Então, eu posso brincar, andar pelo braço com as semicolcheias usando a escala de Mi. Quanto mais você andar pelo braço, mais você vai dominar essa mudança de cordas e também a precisão em relação às semicolcheias. A segunda maneira de você deixar o seu groove mais profissional é você criar exercícios com oitavas. Então, esse salto de cordas também é um desafio e é legal que você estude isso para você deixar essa questão também funcionando. Olha que legal. Aqui eu peguei Mi, Mi oitava acima, sétima. Depois caiu para o Ré. Obviamente que você pode criar diversos caminhos. O importante é que você treine esse salto de cordas, de oitavas. Viu que bacana? Outra forma de você praticar grooves para você se fortalecer, para você deixar a coisa mais profissional, são notas longas. Isso mesmo. Ao contrário da semicolcheia, eu vou fazer agora um groove. Vê se esse groove é familiar. Isso mesmo. Come Together, dos Beatles. Esse lance de nota longa é muito bacana para você ouvir o som da nota. Então, essa duração de nota mais longa também é interessante para você deixar um baixo mais presente aparecendo com essa nota longa. E não pense que é mais fácil apenas por ter menos notas ou notas mais longas. Também possui os seus desafios e você precisa dominar mais esse modo de tocar os seus grooves. A quarta maneira, o quarto exercício, são pausas. Quando você toca, dá uma pausa, depois toca de novo. Isso é legal para você realçar outros instrumentos, outras partes da música. Olha só. Aqui, você vai ter que ter a habilidade de tocar a nota cravada porque essa pausa coloca à prova a sua habilidade rítmica. Ou seja, o tanto que você consegue voltar no tempo após a pausa que você mesmo criou. Vou tocar mais um pouquinho. Pausa. Pausou. Pausou. E aí? Legal? E o quinto e último exercício é exercício com sweep. Quando você, com apenas um dedo, uma tacada na mão direita, você toca várias notas. Então, eu estou voltando aqui. Devagar. Olha isso no groove como que fica interessante e dá um tempero muito bacana. Parece que é complicado você ouvindo, mas é muito simples. Estou apenas descendo. comece praticando o sweep sem a bateria para você entender o movimento. Aqui, eu volto com o indicador e a hora que eu vou tocar a nota minha, eu toco com o médio. Devagar. E aí, curtiu? Caso tenha alguma dúvida, coloca abaixo nos comentários. Também coloquei alguns links na descrição do vídeo para você estudar comigo. Temos o grupo de alunos VIPs do YouTube, temos o curso O Baixista Prático, também o C3, que é o nosso curso completo, e os nossos e-books em PDF. Então, é bastante material, bastante conteúdo para você realmente aprofundar com o contrabaixo e dominar esse instrumento. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.